E começou a operar nesta terça-feira em Rio Preto a agência física do Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo. A solenidade de inauguração foi realizada ontem à noite. Com quase 90 anos de experiência, o Banco Banestes venceu no ano passado o processo licitatório que o definiu como agente arrecadador oficial de impostos do município de São José do Rio Preto. O banco passou a ser responsável por emitir as guias de cobrança de taxas e tributos municipais, como o IPTU e o Imposto sobre Serviços. Isso distingue São José do Rio Preto, a nossa cidade é acolhedora, queremos recepcioná-los e com tarifas, com juros que sejam competitivos. Eu acho que isso aumenta a concorrência e aumentando a concorrência nesse setor, a população é beneficiada. Segundo o presidente do Banestes, o banco se destaca no cenário nacional, com as melhores condições para crédito imobiliário do país. O crédito consignado também é uma das linhas propulsoras do negócio, com condições bastante competitivas. A gente viu aqui em Rio Preto uma sinergia muito grande com o Banestes. Então a gente vê aqui uma grande oportunidade de crescimento e trazer aqui para a população de Rio Preto todas as linhas de crédito, todos os benefícios que nós temos no Estado do Espírito Santo para a população aqui de Rio Preto. Controlado pelo governo do Estado, é um banco de sociedade anônima de capital aberto e economia mista. O Banestes é também um importante agente de políticas públicas. No primeiro semestre de 2023, o banco teve lucro líquido de R$ 182 milhões, um recorde na história da instituição. E parte desse lucro já retornou como investimentos para a população. São José do Rio Preto é uma cidade muito importante para o Brasil, para São Paulo, para a nossa estratégia comercial do banco. Desenvolvemos um sistema de pagamento por PIX, então a prefeitura recebe online. Você é morador de São José do Rio Preto, você paga seu IPTU, sua cota, ou em cota única ou em parcelado. E esse recurso é destinado imediatamente para a prefeitura.